Assim, eu sempre digo pras meninas que mandam mensagens, que pedem algumas dicas Você não está sozinha Eu e a Vitória, assim como vocês, a gente já teve os nossos dias de bad A gente já teve os nossos dias de desespero A gente já teve os nossos dias que, assim, a gente só queria sair correndo e chorando A gente só queria sair correndo e chorando E muitas vezes a gente não podia porque a gente já tinha dois bebês E, assim, nada do que você está sentindo, nada do que você está sentindo te faz uma pessoa má para o seu filho, entendeu? Não é porque você tem um filho que você deixou de ser humana, como a gente já falou aqui Não existe um botão que você aperte e que vai modificar tudo E também não vai ser perfeito, mas eu gosto de dizer, assim, pras meninas Não importa quantos filhos a fulana teve, a avó teve, a sua mãe teve Você é a melhor mãe para o seu filho Você sabe que é melhor para o seu filho Você é quem veste ele da maneira que você quiser Você leva ele para onde você acha que é adequado para que ele vá E é isso, você é a melhor mãe para o seu filho Qualquer decisão que você tomar a respeito da vida dele não é errada E você, Vitória? Qual recado você deixa para as mamães? Então, eu costumo dizer que nasce um filho, nasce uma mãe E o Deus que dá o filho, ele dá graça Então, para as mamães aí que estão ainda por esperar os seus bebês Eu quero dizer que não se preocupe, se permita viver Compreenda, tente entender ali que a sua vida está começando agora em uma nova vida Então, o que você vai viver dali para frente Diz respeito a você, ao seu bebê E se abre para conhecer ele, para viver uma nova vida Eu sei que é impossível, mas tente evitar os medos, os receios Se entregue, é uma fase linda Você não vai ter o seu filho, o mesmo filho duas vezes Então, aproveite quando ele é bebezinho Aproveite os primeiros dias Porque o que mãe diz é verdade Sempre boa Sempre boa